Policiais civis das delegacias de Polícia Civil de Abre Campo, Espera Feliz, Manhuaçu, Manhumirim, Matipó e Mutum deslocaram-se até o forno industrial de um laticínio na cidade de Mutum e realizaram a incineração de diversas substâncias entorpecentes, como por exemplo maconha, crack, pasta base de cocaína, lança perfume, êxtase, LSD, rachixe e outros materiais. Foram distribuídos, foram destruídos cerca de 408 quilos e 300 gramas dessa porcaria. Um prejuízo de quase 2 milhões e meio de reais para o tráfico de drogas. A ação foi fruto de um somatório das forças de segurança, polícias militares civis, além do Ministério Público e o Poder Judiciário. Tudo devidamente acompanhado por um representante do Ministério Público, da Vigilância Sanitária e de outras testemunhas.